Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito, que é muito importante a sua inscrição pra gente continuar trazendo conteúdo, trazendo novidade, igual essa, que aqui a gente vai falar hoje da Amazon, mais especificamente o Amazon Prime Day, que é um serviço exclusivo pra quem primeiramente tem o Prime deles, que vai dar vários, vários, vários benefícios. Inclusive, a gente vai mostrar aqui 30 jogos grátis pra quem tem Amazon, né? Amazon Prime. Então, gente, não esquece, já vai deixando teu like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, e o mais importante, me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ, que lá vocês vão acompanhar muito o conteúdo top, beleza? Enfim, dito isso, eu cheguei a afogar aqui, a gente vai aqui, ó, dizer, ganhe 30 jogos grátis na Amazon Prime Day, né? Que vocês estão vendo aí. Enfim, eu vou cortar a tela e mostrar a notícia e depois mostrar os jogos que já estão disponíveis, beleza? Inclusive, se você quer virar, quer virar um membro Amazon Prime, o linkzinho pra vocês fazerem isso tá na descrição. Vocês ganham desconto e me ajudam também virando, porque eu sou associado ao Amazon. Então, se tu ainda não é um Amazon Prime, que vocês sabem, né? Assinando o Amazon Prime, vocês têm acesso a séries tipo The Boys, vocês ganham o Amazon Prime Gaming, né? Que é esses jogos que eu vou mostrar. E ainda vocês têm acesso, meu Deus do céu, vocês têm frete grátis pras compras, além de vários benefícios que é tipo esse, né, gente? Então, pelo amor de Deus, vira Prime aqui, acessa. Ah, e se eu não me engano também, você tem... não, não é que eu não me engano. Você sendo Amazon Prime, você ganha um sub na Twitch pra dar de presente pra alguém, beleza? Esse é o recadinho. Qualquer coisa que eu esqueci, se você puder complementar aí, mas eu acredito que eu falei tudo, beleza? Então, vamos pra tela aqui e eu vou mostrar pra vocês. Já estamos aqui, ó. Amazon disponibiliza mais de 30 jogos gratuitos no seu Prime Day. Nos dias 12 e 13 de junho, a Amazon irá oferecer ainda mais oferta para seus assinantes Prime. Então, gente do céu, como eu falei pra vocês, pra virar membro Prime da Amazon, vai estar aqui no link na descrição. Vocês podem testar 30 dias grátis ainda, tipo, então dá pra aproveitar isso. E depois, né, cancelar, se vocês não gostarem, mas vocês não vão cancelar. Beleza? Vai por mim, vai por mim. Já tô um tempo aqui, a mozão, que é a China Prime aqui, ó, eu aproveito todos os benefícios dela. Enfim, Prime Day, lembrando, 12 e 13 de junho. É aí, mano, final de semana. A Amazon anunciou recentemente que a edição de 2022 do seu Amazon Prime Day irá acontecer em 24 países no dia 12 e 13 de junho. Que é quando a empresa oferece milhares de descontos em todas as categorias e frete grátis para seus assinantes. Ofertas relâmpagos também aparecerão durante os dois dias de promoção. Então, gente, eu vou criar conteúdo também referente a promoções no canal secundário, que é o Nerd Unboxing. Então, confere lá, lá tem promoções. Vai sair muita coisa, porque... Mano, você não tem noção do que é o Prime Day. É um negócio loucão que a Amazon faz. Ela diz, tipo, ah, quando vê um mouse que custava 200, tá 50 pila com frete grátis. Vai por mim, assina esse negócio. Este ano as promoções se estêm ao Prime Gaming. Ou seja, tu é assinante da Amazon Prime normal? Vai se estender pro Prime Gaming, você vai ganhar coisa. Braço da plataforma que é dedicada a jogos e conteúdos exclusivos referente ao assunto, que distribui gratuitamente todos os seus meses, jogos e itens. Sim, tem itens de jogos que provavelmente você joga. Em função do Prime Day, a plataforma é disponibilizar mais de 30 jogos para resgate grátis. São eles, Grid Legends, Mass Effect Legendary Edition. Mano, esse aqui eu quero. Na moral, eu quero, eu quero. Esses dois jogos aqui, mano, vai ver o preço do Prime. Na moral, vai ver o preço pra assinar Prime. Não dá o valor desses jogos. O Need for Speed Hit já é 40 conto. Já paga 3 meses de Prime quase, mano. Você tá maluco? E Star Wars Jedi Knight, Jedi Academy, Star Wars Jedi Knight 2, Jedi Outcast. Mano, esses jogos são muito caros, mano. Star Wars Republic Command. Team Second Ninja X, 8Door. Tem uns que não. Fatal Fury. Caraca, Fatal Fury é conhecido. Metal Slug. Mano. Rain World. Samurai Shedon 2. The Crow. E.O. The Dark Detective. The King of Fighters 2000. Mano, procura todos esses jogos e vê o valor que vai custar. Na moral, eu tô falando isso porque esses jogos, assim ó. Tu assina o Amazon Prime pelo ano todo, pelo valor que ia pagar nesses jogos. E na moral, tu ainda aproveita séries, filmes, frete grátis em produto. Na moral. Outra facilidade para os membros Amazon Prime é a que é o quesito música. Pois a empresa já está oferecendo 4 meses gratuitos do seu Amazon Music, desde o dia 21 desse mês. Ou seja, você ganha ainda 4 meses gratuito, mano. Para poder participar do Prime Day que começa na... Já basta ter uma assinatura da Amazon Prime que pode ser contratada R$14,90 mensal. Mano, não dá um jogo desse aqui. Faz 30 vezes 14. Esse é o valor... Digamos que seja o valor de cada jogo. Meu. E é muito mais. E é muito mais. Um jogo desse aqui é muito mais. Então, gente. Aproveita. Inclusive, eu vou estar mostrando aqui rapidão. Eu resgatei. Ah, esse aqui é o Amazon Prime Game, né. O Amazon Prime Game. Inclusive, tá ali, ó. No mozão, né. O Eduardo. Primeiramente, Amazon Prime Day. A gente não está aí no dia. Mas já tem alguns jogos, ó. Vocês podem ver o que está resgatado. Eu já resgatei, claramente, né. Que é que vocês veem aqui, ó. Essa coroinha para vocês baixarem o Gaming Prime, né. O Prime Gaming. Eu sempre confundo. Aí vocês baixam e conseguem jogar. Tipo um... Uma Stream. Tipo um... Uma Epic Games. Uma Epic Store. Você baixa o aplicativo da própria Amazon e consegue jogar. Resgatou. É seu, tá, gente. Não vai sumir. E é mais. O que eu ia falar? Resgatei vários, vários jogos. The King of Fighters, moleque. Eu resgatei. The King of Fighters 2000, 2002. Mano, vai. Metal Slug. The Crawl Ale. Samurai Shaman. Eu amava Samurai Shaman. Fatal Fur Special. Metal Unit. Mano, tem vários que eu resgatei. Quase todos. Olha a quantidade de jogo. Só que os bons mesmo. Vão ser de a 12 e 13. Vai ter jogos muito, muito raros e caros. Então não esquece. 12 e 13. Assine Amazon Prime. Linkzinho tá na descrição. 14 e 90. Mano, assina aí. Você não tem a perder. Só a ganhar, mano. Só com o jogo aqui que eu mostrei pra vocês. Ah, Rafa. Mas eu não sou tanto de jogo. Beleza. Você pode igual resgatar todos esses jogos. E ainda pegar conteúdo adicional no jogo. Ah, eu jogo o quê? Tem Legends of Runeterra. Você ganha coisas raras e, enfim, épicas. Baú de skin no League of Legends. Ride Rift. O Naraka. League of Legends. Cápsula Prime. Você ganha também. Ah, eu jogo World of Warcraft. Você ganha Joia do Senhor do Fogo. Pacote Prime Gaming do NBA 2022. New World. Mano, tem vários. The Elder Scrolls Online. Call of Duty. Vanguard barra Warzone. Lost Ark. Destiny 2. Raybon 6. Segue. World of Tanks. Mano, tem muito. Buttergrounds. Butterfield. World of Warships. Heardstone. Overwatch. Valorant. FIFA. Apex. Mano, tem todos os jogos. Smith. RuneScape. Naraka. Que mais? World of Warships. Legends. Raybon 6. Extraction. Spillgate. Paladins. Red Dead Online. Pokémon GO. Já vocês podem ver que eu resgatei. Fall Guys. Risk. Brawlhalla. Resgatei também. Porque a gente joga. Eu resgatei aqui. 50 mil, mano. 50 mil coletado. E Dead Be Daylight. Meu Deus do céu. Gente, é muita coisa. Por R$14,90. Que vocês conseguem resgatar. Vocês tem noção. Isso aqui é só de jogo. Eu. De tudo isso. Eu jogava 13. Eu pensei. Bah. Não vai ter coisa pra mim. Consegui resgatar 3 a 4 coisinhas. De jogos. Então. É muito top, mano. É muito top. E só de jogos. Como tá aqui. Eu resgatei todos. Todos. E dia 11, 12. Ou 12. Não. É 12 e 13. Eu até vi aqui de novo, mano. Pera aí. Tô falando besteira. É 12 e 13, né. Aqui, ó. Para celebrar. Dearemos mais de 100 jogos. Começando por dia. Já tá, mano. Já tá. Aqui, ó. Dias 12 e 13 de junho. Então, mano. É isso. O que eu pude dar de dica pra vocês. Já tá dado. Espero que vocês aproveitem. E principalmente virem Amazon Prime. Virem membro Prime da Amazon. O meu link na descrição. O que é descontinho. 14,90. E ainda vocês conseguem resgatar tudo isso nesses dias. Beleza? Então, gente. Muito obrigado se você chegou até aqui. Qualquer dúvida, deixe na descrição. Então, valeu. Falou e fui.